Este é o Kagoa Film Presente Q Gems Rap Soldier Featuring on video Ving Rhymes Estou a caminho de um alvo que vejo mais perto Acomodado no sossego mas não me perto no tempo Do H para Vinduca até a África do Sul Mas não separo de umas niggas Pergunta ali o sul Da J-Rack ou Big Bones King was around E as mudanças estão no sound when we hit the ground Ceidado desse game e não me vendo por nada Seria ofensa ou praga loucamente talvez emboscada A arte não muda mas o artista se perde Tão nove anos comemora pego boi E as mudanças estão no sound Match up all them haters Then we override Stand up all them soldiers Stand up all the fight Match up all them haters Then we override Stand up all them soldiers Stand up all the fight Te ouviu os soldiers Mantém firme o movimento Dado e da cultura Mesmo sem haver paques Mantemos firme o movimento Mesmo sem lamber botes Não misturamos nem fingimos Não está tudo nas tranças Tu julgaste o movimento pelo tamanho das calças Lembras? Agora mudou e somos mais limpos Rappers todos querem ser o man até os mais críticos Mas putos são fleis Mas putos são fleis Never reais Outros se curtirão barragens como tropas nazistas Não são nunca foram verdadeiros rapistas Um afogado no coduro merecem bales navistas Não são artistas Não são artistas e culpam a arte E se falas do que fazem em razão para impar Rap zomba, semba, até rap samba São novenas e suas clecas porque já ninguém compra Outros são underground, leve de competição Mas putos reais eu vou convosco até o fundo do chão Eu reconheço quem faz E os reais se conhecem E não se deixam para trás E aqui permanecem Nesse passo que eu faço E papas no laço E contigo eu macho sempre Nem pensar no que deixo Match up all them haters Then we override Stand up all them soldiers Stand up all the fight Match up all them haters Then we override Stand up all them soldiers Stand up all the fight Stand up all the fight You know Shorty, I can't do this no more I don't want to see you stuck in my pants Then I'm thinking about what I want to have Shorty, get me like Oh, I don't want to love this in you baby I'm missing you man You will never go wrong I don't want to come on my legs on the sun I know I should never let go Eu bato no peito à distância quando ficas E a saudade do teu beijo sou o coração perfica E quando vais não tem lugar pra ninguém Sou na TV e no estúdio aqui contigo também Então das meiasas e eu encurto a distância Mando-te um beijo do Capitão pra Valências É a essência de o amor com decência Não tem jeito pra ter reticências I'm missing you, kissing you Living it away from you There's no such a thing that I wouldn't do Parece que levaste as luzes E quando olhas pelos seus nem tu vejas as luzes E a pergunta é quando é que vence Tu vences deles mais ou menos Eu separo todos os nossos bens Então eu peço que facilites Sinto falta até das brigas e das nossas crises Tchau Obrigado.